Música Como é que uma coisa Sim, acho que a dor Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que invaria o meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Como fantasias Um simples toque de olhar Sinto tão perente Você cresce até essa dor Que no outro dia Não tem hora pra acabar Caminhando fora E num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Eu não chego em casa Todo dia em minha casa Vou enfrentar o quarto E dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tô contando o meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Tô contando o meu ser Tô contando o meu ser Música Tô contando o meu ser Tchau, tchau.